Depois de apagar o fogo, ainda era possível ver pequenos focos do incêndio no terreno. Segundo os moradores, o fogo começou por volta do meio-dia desta quinta-feira. As chamas chegaram a mais de 10 metros de altura. Várias casas da rua Abraão Baute e Alfredo Marani foram atingidas. Os quintais das residências que ficam próximos à Vossoroca foram tomados pelo fogo. No fundo desta casa, parte da árvore foi queimada e por pouco não atinge a casa. As galinhas que ficavam no quintal não resistiram e morreram. A maioria dos moradores trabalhava no momento do incêndio. Ainda de acordo com os moradores, o local serve de lixão. Os bombeiros foram chamados para controlar o incêndio. Depois de quatro horas de trabalho, restaram apenas muita sujeira e fumaça, que ainda vai levar algum tempo para cessar, prejudicando ainda mais os moradores da área. Ainda não se sabe o que pode ter provocado o fogo. Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido.